Bom dia, bom dia, pessoal. Hoje eu quero dar um bom dia especial pra Adriana, no Rio de Janeiro. Um beijo pra você, meu amor. Hoje ela tá completando o ano. Não quis me falar quantos anos ela tá completando, mas ela tá completando o ano hoje. Muito, muito obrigada pelo carinho, pelo amor que você tem por mim, viu? Minha querida, que Deus abençoe você, que dê muito, muitos anos de vida pra você, tá bom? Que Deus a gente abençoar, abençoar a tua família. Nós estamos aqui trabalhando, Adriana. Hoje eu tô, hoje eu tô eu e o pai do André. Gente do céu, vocês já pedem que é oito e meia. Oito e quarenta, né? Que oito e meia foi a hora que eu cheguei. Vocês já tá com tudo pronto já. Já tem assado de panela feito, já tem baiô de dois feito. Feijão já tá cozinhado. Ele saiu ali nas carreiras pra ir comprar o tomate pra nós fazer a salada. Já tem macarrão pronto, já tem farofa pronta. Gente, por que que o André não trabalha assim? Olha, tem feijão tropeiro pronto. Tem arroz branco pronto, também um pouco aqui. Gente, vocês precisam de ver como que ele trabalha. É, não vamos poder conversar muito não, porque ele saiu bem ali e ele é muito sistemático. Ó, o jeito que a carne, o assado de panela dele, ó. Ó. Sai, não vai pegando com a mão. Ai, gente, só pra mostrar pra vocês. Desculpa ter pegado com a mão. Tá bom, gente? Ele é muito sistemático, ele não gosta de nada atrasado. Ele briga até com o vento quando bate nele de mau jeito, tá bom? Então é isso e até daqui a pouco, tá bom, pessoal? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É, é, tem uma, 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 uma inscrita não, não é minha inscrita não, imagina. É um, um pessoal que eu sigo, a manhinha, a mãe de Lázara, não tem? Pois é, eu sigo ela, eu gosto delas, né? Aí, assim, quando a Lázara pega no celular pra gravar o vídeo, aí a manhinha chega, né? Agora, do mesmo jeito, tá a Luna, na hora... A Luna tá quietinha lá no canto dela, na hora que eu pego o celular, ela pega e vem. Meu Deus do céu, Luna, não é assim, não. Ai, minha orelha, não morde minha orelha, não. Tá bom, bora conversar aqui com o pessoal, bora. É, pessoal, hoje, hoje lá no trabalho foi top, foi bom demais, gente. Hoje foi o dia que eu trabalhei menos. O pai do André, gente, precisava que ele ia estressar, ia brigar, ia virar o trem comigo lá, mas não. Foi tão bom, tão calminho, sabe, gente? Trabalhei lá de boa, mas ele, graças a Deus, né? Aí, na hora de eu vir embora, o filho dele, o outro filho dele, ia ser o André, o André tava viajando. Pegou e pagou o Uber, menina, pra me trazer aqui em casa. Ai, foi tão bom. O dia que eu menos trabalhei foi hoje. Gente, quando eu cheguei lá, era oito e meia, vocês acreditam que já tinha a metade das coisas tudo pronta já. Tudo feito, tudo organizado, gente do céu. Mas foi top, ó. E aí, tudo arrumadinho, não tem aquela bagunça, não tem aquela correria que o André faz com a gente. Mas também teve pouca entrega, né? Quando o André tá, a gente faz entrega de malmita. Ave Maria, é uma 60 malmita. Quando ele tá, como ele não tá, né? Então não teve como fazer a entrega. Aí foi bom, muito bom, sabe? Gostei, gente do céu. Aí cheguei, tomei banho, botei uma roupa pra lavar ali, viu? E é isso, gente. A Jamilion me deixou só de novo, né? E foi lá pra casa da menina lá, insistindo que vai, porque vai casar. E tem gente que diz, ah, deixa ela casar. Gente, deixa ela casar como, gente? A menina não tem um emprego bom, mas eu vou deixar. Eu vou deixar a Jamilion casar. Não vou amarrar ela no pé da mesa, não. Né? Pra ela ver o que é bom casar. Se o conselho da mãe é melhor do que... Ô, Luna, não me morre. Tu quer casar também, Luna? Fala pro pessoal que tu quer casar. Eu quero casar também. Essa Luna é muito... Ai, Luna é muito sapeca. Se vocês veem essa bagunça que eu cheguei aqui em casa, em vez de eu ir descansar. De eu ir descansar um pouquinho, não. Foi uma bagunça da Luna. Aí fui lavar a roupa, lavei a roupa, botei... Ai, eu não aguento esse rojão, não. Ó, para, menina. Sai de cima de mim, escuta eu conversar com o pessoal. Viu? Aí fui lavar a roupa, lavei a roupa, só não lavei louça. E nem vou lavar, vou deixar quando a gente chegar, ela lavar. Ah, rapaz. E aí eu não vou fazer janta também, não. Para me jantar, não. Vou fazer... Sei lá. Se eu for... Tem janta pronta, na verdade, né? Se me der vontade de comer alguma coisa, eu como. Se não der, eu não como. Faço um café. Faço um negócio aí. E é isso, tá bom, pessoal? Eu só gravei esse vídeo aqui para não deixar vocês sem notícia, tá? Foi muito bom lá o trabalho lá, viu? Muito, muito bom mesmo. Ah, pessoal, eu falei para vocês, né? Que o Eric já encontrou com o pai dele. Pois é. Mês que vem vão lá atrás desse pai dele para ver ele. E não vai trazer ele para cá, não. Por causa que ele está trabalhando. Mas os meninos vão lá. A Jamila Marro Eric vai lá ver ele. Né? Fiquei muito feliz em saber que ele está bem, né? Então, pessoal, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Aí. E aí Tchau. Tchau.